O repórter desse encontro aqui no hospital HUT, onde as informações que teve a tentativa de homicídio na região norte, ali na região do Bucambinho, os policiais da Rony aqui, os policiais aqui da Força Tática do Terce Batalhão junto com os policiais aqui, se encontram aqui no hospital, as informações que estão querendo já invadir aqui o HUT, a polícia está reforçando aqui o policiamento. A gente recebeu informação via Copom que um rapaz, ele levou quatro tiros ali na zona norte, certo? E sabendo dessa notícia, os nele antes que tentaram contra a vida desse rapaz foram até o hospital do Buenos Aires para confirmar, saber se ele já tinha vindo a obra. Chegaram lá, colheram essas informações e saíram lá no veículo, onde foi pega a placa e a intenção deles era finalizar o serviço. Como eles não encontraram o rapaz Balear lá, possivelmente eles poderiam vir para Capogar o Tempo para tentar finalizar. E aqui a gente recebeu a determinação para reforçar o policiamento da área e para tentar capturar esses elementos que estão aí num palio prata. Segundo o pessoal lá do hospital do Buenos Aires, ele foi alvejado com quatro tiros nas costas, certo? Quatro tiros e está sendo socorrido aqui no HUT. A polícia está aqui fazendo a segurança, tanto só dele como das pessoas que se encontram aqui no HUT, nas lentes do Repórter 10.